A Central de Abastecimento do Piauí foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a melhor parceria público-privada do mundo. O presidente da Nova Ceasa, James Andrade, analisa o projeto que reestruturou o principal mercado de alimentos da região. A Nova Ceasa é o principal mercado de hortigrangeiros do Piauí, centro de abastecimento que é referência da região. Sob gestão empresarial, a Nova Ceasa foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a mais bem-sucedida parceria público-privada do mundo. 2021 foi um ano desafiador no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente vinha já de um ano muito difícil e entrou 2021 também com esse desafio. Nós tivemos que aprender a conviver com essas dificuldades que foi passar por essa pandemia no meio e tendo que trabalhar. A Ceasa que não pode e não parou nessa pandemia porque tem a responsabilidade de tratar da segurança alimentar de todos os Piauí. Mas conseguimos atravessar esse ano com grandes conquistas e reconhecimento da ONU foi muito importante. Algumas obras que foram realizadas deram ainda mais força para que a gente continue atraindo novos negócios para a Nova Ceasa. E a gente entra em 2022 com um perspectivo muito positivo de que a gente vai dar continuidade a esse crescimento na transformação da Nova Ceasa num polo distribuidor de todas as atividades alimentícias e outras atividades que têm também correlação com a distribuição de alimentos. Investimentos notáveis estão sendo desenvolvidos na Nova Ceasa. Uma nova portaria, uma avenida, o polo atacadista, um espaço para agricultores familiares. O que o senhor destacaria como foi possível desenvolver esses investimentos e entregues essas obras aqui na Nova Ceasa? Olha, a ordem que toda a nossa equipe persegue é de eficiência. Não daria para que a gente pudesse exercer essas execuções, essas obras, que a gente não tivesse ali um cuidado com a eficiência dos investimentos. A Nova Ceasa não tem, de 2017 para cá, nenhum incremento de nenhum grande investimento. Não tem nenhum repasse, é bom que se diga, nenhum repasse também do poder público por questões contratuais. E isso está tratado assim e a gente, como investidores, somos cientes disso. Então, cabe a nós sermos eficientes naquilo que a gente vai executar, criativos naquilo que a gente pode incrementar como receita e trazer agora essas melhorias faz parte de um conjunto de obras com a finalidade de atender bem quem já está na Nova Ceasa, mas também de atrair novos investidores para que a gente faça esse crescimento de forma sustentável. James Andrade tem planos, prioridades para a Nova Ceasa. O tempo das pessoas é hoje a matéria-prima mais cara do mundo. E as pessoas, quando vão hoje a qualquer lugar, elas procuram resolver o máximo que eles podem num só lugar. Isso faz com que a Nova Ceasa coloque dentro dos planos de negócio, oferecer outras atividades da área alimentícia. Nós temos que pensar que um restaurante ou uma casa, além de necessitar do hortifrute granjeiro no seu dia a dia, mas ela necessita do arroz, do óleo, do peixe, da carne, enfim. É isso que a gente quer, que esteja dentro desses planos, que a gente entenda e respeite a natureza das coisas e das pessoas. Tratar a gente como gente vai se tornar quase que uma especialidade e uma exclusividade da Nova Ceasa e fazer com que a Nova Ceasa seja, de fato, um polo de desenvolvimento e um polo de desenvolvimento cultural e de negócio. Além disso, nós temos a continuação da requalificação, tem três grandes blocos de obras para iniciar na Nova Ceasa, um voltado para a distribuição de bananas, que é um segmento que tem crescido bastante no Piauí em relação à produção. Hoje o Piauí já é alto o suficiente na produção de banana e a gente tem dado uma atenção especial a isso. E o mercado de plantas, mudas e flores é um atrativo que a gente quer trazer para o consumidor final e para quem faz eventos e decorações com essas plantas e flores. A gente quer, dentro do ano de 2002, conseguir concluir essas etapas de obra. E para 2022, a mensagem do dirigente da Nova Ceasa. Pensando agora num lado positivo, elevando aqui a energia para que a gente tenha um ano promissor, é desejar que a gente consiga realizar nossos planos, que estejam também dentro dos planos de Deus e convidar a população do Piauí, a população de Teresina, aos comerciantes, aos empresários que conheçam e vejam a Nova Ceasa, porque vamos fazer aqui da Nova Ceasa o maior polo de abastecimento alimentício e um dos maiores do Norte e Nordeste.